DJ Danzinho tá tocando É o set velho DJ Danzinho Atenção Aquecimento do DJ Danzinho pra elas Vem, 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 vem Vem balançando a bunda Vem balançando a bunda Vem balançando a bunda Vem, 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 na posição Vem, vem, na posição Vai novinha do budão Toga, 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 toga Toga na minha direção Toga, 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 toga Toga na minha direção Toga, 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 toga Toga na minha direção Porque eu sou, sou o malvadão O Danzinho é seu malvadão Já mudou o fogo malvadão Toga, 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 toga Toga na minha direção Te amo teu fogo malvadão DJ Danzinho tá tocando É o set velho DJ Danzinho Vem, 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 vem Vem balançando a bunda Vem balançando a bunda Vem balançando a bunda Vem, 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 na posição Vem, vem, na posição Vai novinha do budão Toga, 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 toga Traba na minha direção Porque eu sou, sou o malvadão O Danzinho é seu malvadão Chama o teu fogo malvadão Toga, 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 toga Toga na minha direção Chama o teu fogo malvadão Malvedão